BetSafe. Legivos. Pra mim isso significa muito, né? Cheguei aqui nos turmas com metas de alcançar, chegar nos objetivos, sem estar brigando lá em cima. Pra mim isso é muito importante. Sempre que estou fazendo histórias nos clubes, já estamos fazendo histórias para chegar na final da Lituânia, que o Stumbras nunca chegou. Pra mim isso é muito importante. Finalas é finalas. Não é ilíneas, jogadores, 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 jogadores e jogadores, jogadores e jogadores. Pra mim, jogadores, 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 jogadores. Agora eu jogáfico desde o Toro de Boca e ir jogamos no Openào. A gente foi campeão lá e eles conseguimos valer a Série D e agora está na Série C. Então eu estou tranquilo, tenho confiança, respeito sempre o adversário. Mas a nossa motivação está lá em cima e vamos entrar ali pra ganhar 2 caras, sempre. A 8ª final. Eu me lembro de todos. Eu me lembro de todo mundo. Eu me lembro de todo mundo. Eu me lembro de todo mundo. Minhas feitas são sempre o que eu vou fazer no campo. Eu fiz o que eu fiz o Alisson da Cruz. Eu fiz o Alisson da Cruz no caminho, fiz o Alisson dentro do campo e escutamos no jogo. Eu me lembro de tudo. Como é o que eu acho, é o mesmo mesmo. Apenas o mesmo. Apenas o trabalho. É muito importante. Eu espero que esse jogo tenha muito batalhado. É muito bom para nós. Sempre. Cada ano eles estão na final, cada ano eles são campeões. Esse ano estamos chegando para tirar eles. Eles já estão muito acomodados. Estamos chegando para fazer uma boa naquele jogo. Nós temos que ter um campeão de todo mundo. A final é um jogo especial. A final é um jogo de todo mundo. 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 É um jogo de todo mundo. A final é um jogo de todo mundo. A final é um jogo de todo mundo.